Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Tainara e este é o meu canal. E, Tainara, o que você está fazendo aqui hoje, na verdade? Eu já faço vídeos curtinhos sobre maquiagem no meu Instagram. E aí eu percebi que eu não consigo mostrar alguns detalhes, mostrar mais de perto algumas coisas que eu faço na maquiagem com os vídeos que eu posto no Instagram. Então, eu decidi vir para o YouTube pelo título. Já deve estar sabendo que é um delineado colorido e ele é vermelho. E não é com o delineador mesmo, né? Ele é feito com batom. E isso facilita muito, porque nem sempre a gente tem o delineador pra gente fazer do jeito que as blogueiras fazem, né? E tudo. E aí eu fiquei, disse, cara, eu acho que eu posso mostrar às pessoas também que dá pra fazer, né? De maneira fácil. Eu faço de várias maneiras, mas hoje eu vou fazer com batom. Então, se tem mais demora, vamos lá. Primeiro, qual é o batom que eu vou usar hoje? É esse batom, certo? Não sei se tá dando pra ver direito. Ou, Avon True Power Stay. Dezesseis horas, ele promete. E realmente, ele é um batom que dura muito. Vou usar ele hoje. E esse pincelzinho chanfrado, ó. Dá pra ver? E assim, tem que passar rápido. Eu fiz cagada. Bosta. Tá grosso, né? Mas a gente vai afinar isso aqui, ó. Eu trouxe até um contonetezinha, né? Pra poder já ajudar a retirar esse excesso que sai errado. Então, a dica é, tenha um contonete do lado pra auxiliar. Saindo. Ai, nem que todo mundo erra também. Eu vou amar o meu marido fazendo todos esses barulhinhos no final do vídeo. Olha como tá ficando. A gente vai consertar depois. Vou limpar essa cagada. O meu delineador preto, ele é em gel. E eu vou fazer com esse pequenininho aqui. Eu adoro o delineador em gel. Eu prefiro ele do que fazer com o delineador líquido mesmo, sabe? Se der uma cagada, vai ficar uma grande cagada. Mas, oremos, né? Não sei se vai ficar legal, não. Como eu sou lesada? Eu tenho um pincel de delinear. Olha, lerda. Eu gostei. Gostei. Agora, vamos dar um clique. E esse olho já vai estar pronto. Outro olho pronto, ó. Acho que ficou bom. Pele pronta. Ó. Dá outro visual, né? Outra vida. Outra pessoa. Nem parece. Então, agora a gente vai pegar a paletinha de sombra. Uma sombra mais alaranjadinha, ó. Essa daqui que eu vou pegar. Vai só dar um esfumado, tá? Pra poder dar um degradêzinho nesse olho. Estou pensando. Coloco ou não coloco lápis? Acho que não vou colocar. Sou rápida, né? Na decisão, ó. No centrozinho do olho. E trazer um pouquinho pra cá. Dá pra ver? Acho que dá, né? Rímel. Rímel é a sua preferência. Viu? Não vou indicar esse aqui que eu tô usando, não. Porque no momento eu tô só com ele. Mas não é porque eu goste dele, não. Prontinho. O que vocês acharam? Ó. Eu coloquei essas duas estrelinhas, ó. Essas estrelinhas aqui, assim. Por quê? Porque eu tô cheia de estrelinhas. Eu fiz o favor de comprar um pacote com várias estrelinhas. Com várias estrelinhas. Tem de toda cor. Tem branca, azul, vermelha. Aí eu disse. Vou colocar. Porque eu tenho que usar. Em que momento eu vou terminar de usar todas essas estrelinhas? Não sei. Nós temos aí estrelinhas para uma vida. Então vai ter estrelinhas, sim. Não coloquei muita coisa na boca. Porque eu, ultimamente, tô gostando mais dessa coisa mais nude. Mais só um gloss. Acho chique. Borrado. E é isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse delineado. Desse duplo delineado, né? E é isso, gente. Qualquer coisa, deixa seu comentário. Deixa o seu like. Compartilha, né? Com alguma amiga que goste. Que curta esse tipo de maquiagem. Tá bom? Um beijo pra vocês. E até a próxima. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí